Oi gente, está começando mais um passeio de casa e hoje a gente vai para uma outra casa. Na verdade é uma fundação, a Fundação Emma Klabin, que fica ali no Jardim Europa. Mas só lembrando que a gente vai visitar de casa. A Emma Klabin foi uma empresária aqui da cidade de São Paulo, ela fez parte do corpo diretivo da empresa do pai dela. E isso para a época era algo muito diferente ainda, ter uma mulher na direção de uma empresa. Mas ela fez isso com maestria e ela acabou sendo muito importante culturalmente aqui para a cidade de São Paulo. Ela começou a adquirir diversas obras, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Ela começou a comprar essas obras de pessoas que vinham da Europa para cá. E ela começou a pensar que ela poderia ter um lugar para guardar tudo isso. Ela ainda morava com os pais, com o pai, a mãe dela já havia falecido. E ela resolveu construir uma casa para guardar essas obras de arte. O projeto de casa que ela escolheu foi um projeto inspirado no Palácio de Saint-Souci, da Alemanha, que ela já havia visitado quando era mais jovem. Na verdade, a Emma adorava viajar. Ela fez várias viagens de navio ao redor do mundo. Ela passava meses na Europa, depois meses no Brasil. E assim, ela conheceu vários lugares do mundo. E nessas viagens, ela adquiria mais obras de arte. A casa foi inaugurada em 1961. E lá ela recebia diversas personalidades da época. Personalidades políticas, personalidades da música, da arte. Ela fazia encontros, saraus, tudo ali na casa dela. Ela começou a dar mais atenção e apoio cultural. E assim, ela foi construindo essa casa que ela teve a ideia de se transformar num museu. Hoje, na casa dela, a gente encontra obras que vão desde o barroco até o modernismo brasileiro. E tem gravuras, pinturas, esculturas, tapeçaria, móveis. Tudo que ela foi adquirindo ao longo da vida. E o mais interessante é que ela sabia a história de todos os objetos. Onde ela tinha comprado, com quem ela tinha comprado. E ela comprava muitas coisas nas viagens que ela fazia. Então, a gente também encontra peças chinesas, peças indianas. E tá tudo ali, guardadinho, pra gente poder conhecer. A fundação, da fundação Emaclabin, foi em 1978. E lá a gente encontra, além desses objetos e obras de arte, de lugares que ela passeava. E de grandes artistas conhecidos e reconhecidos mundialmente. Hoje, lá a gente tem cursos, workshops, apresentações musicais. Tudo isso ali na casa ou no jardim. Que, lembrando, o jardim foi projetado por Burley Marques. Bom, agora chega de falar e vamos conhecer um pouquinho da fundação Emaclabin. Entrando no site, a gente vê um breve histórico da Emaclabin e da fundação. Daí a gente vai pro hall principal. O hall circular, ele repete o projeto da Galeria Sanssouci. Que eu falei lá atrás, sobre o Palácio Alemão. E as peças expostas reúnem diversos materiais, diversos períodos e técnicas. Esse corredor que conecta os ambientes da casa, faz referência às grandes galerias dos palácios europeus. Aí a gente vai pra biblioteca. A biblioteca era onde a Emma passava a maior parte do seu tempo, ouvindo música ou lendo seus livros. Eu, se tivesse uma biblioteca dessa, faria a mesma coisa. Essa é a sala de jantar com um jardim de inverno belíssimo e muitas peças em barroco. Que é o que marca a sala de jantar da Emma Clabin. O salão principal, que é a sala, ela foi planejada para receber os convidados da Emma. E as cores quentes conversam com as telas e com a tapeçaria. Ali atrás tem a sala de música, que a música era uma grande paixão da Emma. E o quarto dela. Esse é o quarto da Emma Clabin. Aqui a gente vê uma antessala. E nessa antessala, a gente já consegue ver uma obra do Di Cavalcanti. Olha que obra linda. E os quadros, eles estão nos lugares que a Emma colocou. Então eles estão ali há 40, 30 anos, desde quando ela deixou. Ela que escolheu os lugares dos quadros. Aí a gente vai para o quarto. O quarto em si utiliza cores e formas decorativas do rococó. E o banheiro, todo branquinho e bem moderno, com uma vista para o Jardim de Burle Marx. O Jardim, ele não tem a visita virtual. Mas a gente consegue ver algumas fotos. Aqui do lado de fora, a casa com essa parede circular. E também muitas orquídeas. Então eu acredito que a Emma gostava bastante das orquídeas. Aqui no site, se você for na parte ambientes, você consegue conhecer cada ambiente e as obras que estão nesses ambientes. E eu separei alguns quadros de pintores famosos para vocês darem uma olhada. Como por exemplo, o do Di Cavalcanti, que a gente viu lá no quarto principal. O do Lazar Segal, que também está no quarto principal. E temos um Renoir também. Além de, claro, tantos outros artistas que se você procurar, você encontra ali na Fundação Emma Klabin. E aí, gostaram do passeio? Eu espero que quando tudo isso acabar, vocês visitem a Fundação pessoalmente. Porque é um passeio muito rico. E vale muito a pena conhecer a Fundação Emma Klabin. Eu vou deixar o site aqui para vocês. Para vocês, por enquanto, visitarem virtualmente. Mas vão lá, sim, conhecer a Fundação Emma Klabin assim que essa visita for possível. E esse foi mais um passeio de casa. Até a próxima!